Bom, você vai ser interrogado acerca dos fatos que motivaram sua condução aqui para a delegacia. Meu nome é William Soares, sou delegado de polícia. Você pode me dizer o seu nome completo? Fernando Inácio Andrade. O nome da sua mãe? Adriana Rodrigues Inácio. Sua data de nascimento? Dia 3 de novembro de 1998. E qual que é o seu endereço? Cristina Marosso, número 90, antigo endereço, agora eu estou na rua. Agora você é morador de rua? Sim. Ok. Bom, você está sendo acusado da morte de Hanan José da Silva. Sim. Então essa é a oportunidade de você dar a sua versão. Você tem o direito constitucional de responder as perguntas ou não que serão formuladas. Sim. Então eu vou lhe fazer as perguntas e você responde se achar por bem assim fazê-lo. Sim, sim. Bom, você confessa a morte do Hanan? Sim. Como é que foram os fatos? Onde você o encontrou? Em que horário? O que aconteceu? O negócio foi o seguinte. Cheguei lá no mesmo lugar. Eu fui ali somente... Qual o mesmo lugar que você se refere? O lugar que ele estava deitado, que ele estava caído. Eu estava sentado lá primeiro. Eu estava lá sentado. O local onde o corpo foi encontrado? Sim. Na praça Rocha Pumbo. Sim. Eu estava lá sentado e fumou a minha pedra. Fumou droga. Usou a de cá? Sim. Estava lá dando umas cachimbadas. O cara veio e estava com o neguinho do outro lado assim, trocando ideia. Pode puxar lá, fica o moleque vai ver, que ele estava conversando com o neguinho. O neguinho estava falando os bagulhos de maçom para ele, bagulho de capeta, não sei o que. Ele veio do meu lado. E eu lembro que ele era viado. Viado não, né? E eu olhei espiado, ele não, não sei o que, pá, eu só tenho vinte real. Falei, beleza, se tem vinte real, só deixa você dar umas pegadas, se quiser chupar, você chupa. Entende? Eu já falo já na lá. Aí, pá, fomos, descendo para o local. Sentamos e começou a treta, começou o que era combinado. Mas só que daí depois ele veio e grudou o meu braço, depois de uns dez minutos. Então, inicialmente, ele fez sexo oral em você? Sim. Só sexo oral? Sim. Ok. Vocês não... Não. Não pode fazer o outro, né? Não transaram de outra forma? Não. Ok. Tá, e depois de dez minutos ele pegou no seu braço e daí? Ele pegou no meu braço e tentou me comer, cara. Falou que queria me comer, queria que eu chupasse ele. Começou a querer me agarrar, cara. Ele me apertou. Apertou o meu braço. Meu braço tá marcado, cara. Aí, ó. Tô tudo marcada. E, ó. Tem umas marcas aí, ó. Pode ver. Minha cabeça. Ele bateu na minha cabeça. Ele pegou, puxou o meu braço e jogou assim contra aquela paredinha. Do jeito que eu bati a cabeça assim, eu já vi um mundo na cara dele, cara. Foi lá onde que eu grudei no Mataleão e eu tenho que comer até ele e comunizar. Porque o bicho pular, pular e querer me catar, cara. Querer me matar, ele falou que ia me matar, cara. E eu não tenho nada a ver com o negócio do Bosco, cara. Não tenho nada a ver. Eu sou psicopata nenhum, não. Sou psicopata nenhum. Tudo bem. O caso do Bosco é um outro caso. O que nós estamos apurando agora, inicialmente, é exclusivamente a morte do Hanan José da Silva. Ele morreu porque ele foi otário. Porque ele tentou me violentar. Isso, legítima defesa. Ele me bateu. Tenho prova aqui. Mas a corda utilizada para o enforcamento dele? Aquela era a própria mochila dele. Estava nas costas dele. Eu peguei, enrolei no pescoço dele. Aí depois saí rasgando a mochila de rabo. Saí puxando tudo, rasgando tudo, chutando tudo. Pode ver que lá nas caminhões saí nervoso. Eu não tenho... Então aquela corda, que cor que era a corda? Era a verdinha, a laranjadinha. Sei lá, eu não sei ver a cor, se tá autônomo. Certo. Pra mim era verde, a laranja. Era uma cor clara. Uma cor clara. Sim. Então era a cordinha da mochila que ele pegava. Sim. Certo. Ele tava com a mochila nas costas. Certo. Então você alega que ele tentou, que aí ele queria fazer sexo com você. Sim. E começou a te agredir e você reagiu à agressão e em dado momento conseguiu pegar a corda e o enforcou. É isso? Na verdade foi assim. Ele me empurrou. Eu bati a cabeça. Certo. A hora que eu bati a cabeça, eu dei um queixo dele. Deu um soco nele? Ele caiu sentado. Do jeito que ele caiu sentado, só virou o corpo grudando o mata-leão e fiquei até o fim. Porque ele se batia, se batia e batia e... Não, tudo bem. Mas o mata-leão é um golpe que você dá com o braço. Sim. E ele tem uma corda enroscada no pescoço. Depois disso aí ele ficou se batendo. Ele não morria de mim. Eu ficou uns 5 minutos com ele assim. E eu não queria matar ele. Eu queria desmaiar ele porque ele era mais forte que eu. Certo. Ele tava pra me matar ali. Certo. Entende? Porque tava correndo risco da minha vida, velho. Certo. Entende? Eu matei ele porque ele tentou me matar. Não matei ele por causa de... Então inicialmente você deu o mata-leão? Sim. Daí depois ele ficou se batendo, se batendo. Fiquei com medo dele levantar e sair correndo, gritando alguma coisa. Ou não conseguiu me pegar, cara. Eu fiquei nervoso na hora. Aí eu dei o mata-leão nele. Eu vi que ele tava correndo. Eu só enrolei, enrolei, enrolei. E saí voado, velho. Foi isso que eu fiz. Ok. Agora vamos falar com relação aos objetos dele. Sim. Você subtraiu o celular dele. E o que mais? Eu peguei o que tinha cada um no chão. O celular era a carteira. A carteira eu saí jogando pros lixos. Tinha dinheiro na carteira? Tinha, mas nem peguei nada. Não peguei nada de dinheiro, nada. Joguei tudo lá no lixo na frente do terminal. Pro lado da frente do restaurante popular. Bem naquela lixeirinha ali. Mas a carteira dele foi encontrada na cena do crime. A carteira dele foi encontrada lá. Mas os documentos estavam comigo, cara. Eu saí jogando. Você tirou os documentos? Sim, eu saí jogando com raiva, cara. Saí jogando tudo. Saí jogando tudo. Então a carteira dele, você tirou os documentos? Tirou o dinheiro? Não. Eu nem tinha dinheiro, mas não queria pegar dinheiro. Eu tava com dinheiro ontem. Eu tava com droga, eu tinha meu dinheiro. Certo. Eu só tava fazendo aquilo ali porque eu já trampava com isso. Entendi? Aquilo ali já era um negócio que eu faço a tempo. O quê? Programa. Sim. É tudo esconde da minha família, tudo esconde de tudo. Por quê? Porque eu sou discreto, cara. Eu tô ali pra fazer meu trampo, pra ganhar meu dinheiro, pra usar minha droga. Não pros eu tentar me estrupar. O cara tentou me estrupar, cara. O cara tentou me matar. Entendi. Aí você pegou e se apropriou só do celular. Qual o celular? Era um iPhone. Esse celular, ele ficou comigo e eu não sabia o que fazer, cara. Eu não sabia se eu jogava fora, não sabia se eu vendia. E eu não fiz isso pra roubar ele. Não fiz isso. Não fiz isso pra roubar ele, pra catar dinheiro. Não, eu fiz isso pra me proteger, cara. Na hora do negócio, eu nunca belevando o celular, mas não fiz pra roubar. Então, você alega? A hora que os polícias me encontrou, até então, eu falei pra ele que eu tinha achado. Tá, então, tudo bem. Aí depois você pegou o celular. Não sabia exatamente o que fazer. Sim. Se ia jogar, se ia vender. Sim. E aí, posteriormente, você foi abordado por policiais militares. Sim. Certo. Na abordagem, o que aconteceu na abordagem? Esses policiais me matassem, se eu não falasse, se eu não falasse, não, eles querem o celular, e daí eu meti o louco nisso, meti o louco nisso, falei o que eu tinha achado, chorei até o fim. Ele falou que tinha achado? Falei que eu tinha achado o celular. E daí? Eles catou o celular, falou, né, vai levar então. Falei, pode levar, não quero essa bosta. Não queria mesmo, cara, não quero bosta nenhuma, não queria nada daquele cara. E aí, eles se liberaram no local? Sim, me liberou, mandou sair andando, me levou o celular e tirou essa foto de mim. Falei, pra qualquer dúvida, aí, tá a dúvida aí. Eu vou mostrar aqui, então, na câmera inicialmente, essa foto que eles tiraram de você ontem, né? Sim. Essa madrugada, na verdade. Eu tava com os olhos, enquanto eu tava com a morada, eles estavam ameaçando me matar, cara. Eu falo que ia me matar, que ia me dar um tiro na perna. Pode reparar que em cima daqui, ó, tem uma câmera. Certo. Ele já... Essa camiseta preta, escrito Mega Shop, é a camiseta que você usava no momento do crime? Sim. É essa camiseta? É essa. Ok. É... E essa bermuda... É a mesma. É a mesma, pode se levantar. É a mesma bermuda. A mesma bermuda que você tá usando, é que você tá usando aquela... Essa bancada só por baixo. Não é a minha bermuda. Ok. Tá. Aí eles te liberaram do local e levaram. Então, você alega que a sua pretensão inicial não era roubar a vítima? Não. A minha pretensão inicial, na verdade, não era nem o dinheiro dele. Entende? Porque ali eu tava mesmo fazendo uma grata, tá ligado? Puxando um cliente. Pra mim, puxar um cliente é difícil, cara. Entende? Ali os caras têm medo, os caras têm medo de sair, porque tem um noiado, porque os caras roubam, os caras fazem isso, fazem aquilo. E eu não faço porra nem muito isso aí. Aí você depois, então, se aproveitando da situação, que o cara tinha morrido, você pegou o celular dele? Não. Não, na verdade, eu falei, eu na hora do meu nervosismo não sabia o que fazer, cara. Eu tava moiado. Tava moiado. Tava moiado. Eu tinha acabado de usar ele, que foi lá e me encheu o saco. Eu não fui atrás dele. Você pode puxar na câmera. Quem veio até a mim foi ele. Ele veio, assim, por cima da moreta andando e sentou do meu lado. Foi ele que veio até a mim. Eu não fui atrás dele. Bom, é o seguinte, agora por fim, vamos falar da sua captura na sequência? Sim. Você foi, o que você ficou onde, nesse meio tempo, da abordagem dos PMs até a abordagem dos policiais civis agora, que motivou a sua condução pra delegacia? Usando minha droga, como sempre faz, cara. Eu sou zoado. Você ficou perambulando pela rua? Sim, fiquei perambulando pra tu cotelada. Não tive medo de nada. Eu tava pronto pra ser preso. Por quê? Porque eu tô aqui, ó. Certo. Por causa daquele cara, não foi por causa de mim. Eu não fui atrás dele. Aí, depois da abordagem, você levou os policiais até onde tava a camiseta que você tinha? Você trocou a camiseta em que momento? Troquei a camiseta hoje, quando eu fiquei sabendo que o bagulho tinha estourado. Quando os policiais acharam ele. Certo. Quando acharam, eu me apavorei e arranquei a camiseta na hora e fiquei andando sem camiseta. E você colocou a camiseta onde? Eu coloquei a camiseta lá na Paranaguá. Guaporé. Guaporé. Na rua Guaporé, eu joguei assim, descendo da Leste Oeste, a primeira, na segunda, quadra assim, quase na esquina, joguei pra dentro, numa serra, numa grade. Uma grade. Certo. Ok. Bom, você tem passagem pra polícia? Sim. Qual é o teu crime? Receptação e um furto. Um furto. Alguma outra coisa que você quer esclarecer? Não, é só isso, cara. Que eu tô aí pra o que deve ser. Se eu ficar preso, eu vou ficar preso. Ele morreu porque mereceu. Ele tentou me estropar, cara. Tentou me estropar, ele tentou me matar. Ele ia me matar, então eu era ele, legítima defesa. Já era. Ok. E tá aqui minha cabeça batida, ó. Tá aqui, ó, tudo inchado, tudo roxo, meus braços tudo marcado. Tá aí. Em função da luta que você teve com ele? Sim. Porque até então o senhor vai ver lá na câmera quem foi até ele foi ele. Eu não fui atrás dele. Eu não chamei ele. Eu tava lá usando minha droga, eu tava sentadinho, quietinho, cara. Ele que ficou mexendo o saco. Ele que sentou lá e começou a mexer o saco. Ok. Tá bom. Nada mais havendo em cérebros externos.